Eu Bebo Sim Eu Bebo Sim Eu Bebo Sim Estou vivendo Tem gente que não bebe Está morrendo Eu Bebo Sim Bebo Sim Estou vivendo Tem gente que não bebe Está morrendo Tem gente que detesta o filé Que diz que é coisa de moleque Cafajeste é coisa assim Mas essa gente quando está com a cuca cheia Vira chove de cadeia Esvazia o budinho Eu Bebo Sim Eu Bebo Sim Eu Bebo Sim Eu Bebo Sim Tem gente que não bebe Está morrendo Eu Bebo Sim Eu Bebo Sim Eu Bebo Sim Eu Bebo Sim Eu estou vivendo Tem gente que não bebe Está morrendo Eu Bebo Sim 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 Obrigado.